Beleza pessoal, então vamos acessar aqui a região e olha só que ele já mostrou aqui, entrou na casa do Neri, tem um iBeacon aqui, certo? Entrou no escritório do Neri. Então olha só, esse entrou na casa é tudo uma coisa só. Vamos ir lá para o quarto agora, certo? Caminhando aqui e aí vocês vão verificar aqui, vamos lá, as luzes estão meio desligadas aqui, mas olha só, agora entrei no quarto, ou seja, estou aqui no quarto, tem um outro iBeacon aqui, quarto do Gustavo, então beleza, estou no quarto. Veja que a região é a mesma, disse aqui, saiu do escritório do Neri, certo? Mas veja que não está dizendo saiu da região, porque a região é tudo a mesma. Vamos lá para a sala agora cuidando aqui para não cair aqui nas escadarias, certo? Então agora o que a gente vai fazer? Agora a gente vai entrar aqui na sala, certo? Onde está aqui o Gustavo, não é Gustavo? Beleza? Então aqui já disse aqui, entrou na sala, saiu do escritório do Neri, ainda estou na região do quarto, certo? Saiu da sala, porque eu tenho aqui um outro iBeacon, ok? Beleza, entrou na sala. A região é tudo a mesma, ok? Agora o que eu vou fazer? Veja que o que entrou na região, entrou na casa, não muda, ele só registrou uma vez, eles estão navegando. Agora eu vou ir aqui para o lado da cozinha aqui embaixo, vamos ver se eu consigo sair então aqui da região, vamos ver aqui, opa, saiu da casa do Neri, ou seja, aqui na cozinha não tenho aqui nenhum, nenhum iBeacon, né? Então ele detectou que eu saí da casa, saí da região, tá certo pessoal? Então isso aqui é muito legal mesmo, vamos voltar aqui, começando a voltar aqui, daqui a pouco ele já vai dizer que vou entrar na sala aqui ou no quarto, não sei qual que ele vai pegar primeiro, porque aqui em cima tem o quarto e do lado tem a sala, ó, vamos ver aqui, provavelmente ele aqui já vai pegar a sala, ó, entrou na região, entrou na casa do Neri, entrou na sala e assim por diante, tá certo? Então com isso tu consegue fazer um sistema para controle de eventos, tu consegue fazer um monte de coisa muito interessante, tá certo pessoal? Um grande abraço, até mais e tchau!